Abertura Catarinense, série bem na FCF TV. Sejam todos bem-vindos com a imagem da Arena Joinville no norte do estado de Santa Catarina chegando para mais uma rodada desse Catarinense Série B. Na tela para você o prognóstico. Nação Esportes recebendo a equipe do Inter de Lages, o primeiro colocado contra o quarto da competição. Nesse domingo de sol você já almoçou, está tranquilão agora no sofá na frente da TV. Então já chama todo mundo, já avisa todo mundo e fala que tem a quinta rodada do Catarinense para rolar para você aqui na sua FCF. Já se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos! Eu sou Douglas Martins e estarei ao lado da Drica Evarini, nossa comentarista, para falar um pouco desse jogo que a gente espera pela posição e pelo que vem desempenhando as duas equipes que não sabem o que é perder ainda na competição, a gente espera que seja um grande jogo. Muito bem-vinda Drica Evarini, prazer estar ao seu lado. Boa tarde Douglas, um prazer trabalhar ao seu lado nessa bela tarde de domingo. Boa tarde a todos que estão chegando por aqui para esse jogo de dois times invictos nessa Série B do Campeonato Catarinense. Como você falou, a expectativa é de um ótimo jogo, o Internacional, em caso de vitória, consegue inclusive ultrapassar o Nação na tabela de classificação, o Nação quer manter aí o seu bom retrospecto jogando diante da sua torcida, jogando na Arena Joinville e quer ampliar essa pontuação lá na ponta da tabela. O Nação que hoje divide a liderança com o Guarani, porque o Guarani já jogou, os dois têm oito pontos e o Nação folga na próxima rodada. Então vai ser com certeza um grande jogo aqui na Arena Joinville neste domingo de jogos para todos os lados nessa Série B do Campeonato Catarinense, né Douglas? Quinta rodada recheada. Vamos aproveitar que a Drica falou que o Internacional de Lages vencendo pode ultrapassar o Nação. Vamos dar uma olhadinha na classificação na tela pra você? Dá uma olhadinha, o Nação primeiro colocado, essas são as oito equipes que se o campeonato, a primeira fase, se acabasse hoje, estariam classificadas. Tem também o Caçador correndo por fora na nona colocação. Nação Esporte, líder com oito pontos, seguido por Guarani também com oito. Santa Catarina vem o terceiro com sete, Inter de Lages com seis. Como bem disse a Drica, vencendo pode chegar a nove pontos. Vai tentar aprontar alguma coisa fora de caça. Juventus, quinto colocado com cinco. Carlos Renault também com cinco pontos. Pelo critério de desempates, é o sexto. Sétimo colocado, o Metropolitano com quatro. Oitavo, o Caravaggio com um. E na nona posição, o Caçador com nenhum ponto. O Nação Esporte, que tem quatro jogos, duas vitórias, dois empates e não sabe o que é perder, marcou sete gols, sofreu quatro, ou seja, saldo de três. Já o Inter de Lages, quatro jogos, uma vitória e três empates. Marcou três gols, sofreu dois. Saldo de um. Essa é a classificação do Catarinense Série B. No momento que as duas equipes entram no gramado da arena, de azul a equipe do Nação Esportes, equipe da casa, que sabe que diante da sua torcida precisa fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. O Nação que vem de empate. Daqui a pouquinho a gente fala do último jogo do Nação dentro de casa. Empatou. Empatou em casa com o Guarani por um a um. Já a equipe do Inter de Lages vem tentar aprontar alguma coisa fora de casa. venceu a última rodada no seu território por um a zero contra a equipe do Guarani e vem sabendo da importância desse jogo. Almejando o topo da tabela. Ah, Douglas, oito classificam, mas não importa. Quanto melhor você classificar, você decide em casa. Vamos à execução do hino nacional brasileiro e do estado de Santa Catarina. E na volta a gente passa as escalações para você, passa também a arbitragem. E também a gente pega mais aí opiniões da nossa Drica Evarini, que vai analisar todos os detalhes, todos os lances para você, dessa quinta rodada. Nação Esportes, Inter de Lages. Daqui a pouquinho, às 15 horas, aqui na sua FCF TV. Vamos lá. Execução do hino nacional brasileiro e do hino do estado de Santa Catarina. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que No gol, o Agenor número 1, a linha defensiva com o Ronaldo, o Fernando, o Paulo Fales e também o Negeba. Roger Bernardo, capitão da equipe. Um pouco mais à frente, o Zé Márcio. Diego Souza, Xan, número 11, Medina. E na frente, o Pou, Camarones Pou, camisa número 9. Está escalado na Ação Esportes, líder da competição até agora do cantarinense Série B. Que recebe a equipe do Inter de Lages. O Inter de Lages, comandado pelo técnico Evandro Guimarães. Que a gente vai botar na tela para você, como vem escalado então a equipe de Lages. Pegou um chãozinho para vir até Joinville. É longe, mas está aí. Renan no gol número 1, tem o Ender, Marcondi, Ramon, Rodrigo Ramos. No meio campo, Esdras, Cleiton, também o Danilo, Baianinho, Cleiton e na frente o Bambam. Técnico Evandro Guimarães, essa equipe do Inter de Lages. Bom, Drique Variri, duas equipes escaladas. Está chegando o momento, faltando dois minutinhos para começar o jogo. O que você espera desse Nação Esportes, hein, Drica? É um Nação Esportes que vai jogar mais avançado, vai tentar sufocar o Inter de Lages lá atrás. É um Inter de Lages que vem para propor jogo, que vem para errar. Para errar não, que vem para jogar no erro do adversário. O que você acha dessa partida aí? É, eu já vi o pessoal aqui, né, a torcida do Inter de Lages falando muito bem do Baianinho e do Bambam, né? Dizendo que com o Baianinho e com o Bambam tem vitória do Inter de Lages. Então vamos ver aí como vai se comportar o time do técnico Evandro Guimarães. Em contrapartida pelo lado do Nação, né? O Nação que vem aí de um empate contra o Guarani, que também não perdeu ainda na competição. Não terá o técnico Rodrigo Casca Beira do Gramado, ele que foi expulso no último jogo, no jogo contra o Guarani. Ele e o Tony Love, que foi o autor do gol do empate, né? Os dois foram expulsos e cumprem suspensão nesse domingo. O Nação está jogando em casa, né? Sabe jogar na Arena Joinville, conhece o Gramado, tem a responsabilidade de propor o jogo. O Inter de Lages precisa, né, driblar aí esse Nação que vem de dois empates. Então o Nação vem de dois resultados não tão bons e o Inter de Lages vem com a confiança de ter vencido aí, né, nessa última partida. Então vamos ver nos primeiros minutos como vai se desenhar essa partida aqui na Arena Joinville. Daqui a pouquinho a gente fala aí sobre algumas novidades dos dois lados aqui na Arena. Arbitragem conhecida nacionalmente. Heber Roberto Lopes apita o jogo, auxiliado por Laurindo Bianchese e também Gianluca Vasconcelos. Além do quarto árbitro, Maicon Ramos da Silva, que consiga de forma tranquila conduzir um jogo que tem muita importância nessa primeira fase. Quinta rodada nesse Catarinense Série B. Saída de bola da equipe do Nação Esportes. Equipe toda de azul, todo de branco, equipe do Inter de Lages. Com certeza um jogo muito movimentado nesse Catarinense Série B. Está tudo certo por ali. Heber Roberto Lopes vai aguardando o relógio marcar às 15 horas. Chegamos às 15 horas, então a bola vai rolar. Vamos juntos. Autoriza Heber Roberto Lopes. Vamos aos primeiros 45 minutos do confronto entre Nação e Inter de Lages aqui na sua FCF TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por estar conosco. É bom demais nesse domingão de sol ter você aqui com a gente, curtindo a TV da Federação Catarinense de Futebol. Lançamento à frente para o Pou. Vem o Nação pelo meio. Pede falta lá o Xan, nada segundo a arbitragem. Sobrou. Finalização de longe. Não conseguiu pegar na bola o Medina. Mesmo assim a bola volta para ele. Conduz lá pelo lado direito, espera a aproximação. Vai botar essa bola para fora porque tem jogador do Inter de Lages que está caindo ali no meio. É o Esdras. O camisa número 5 acabou sentindo, né, Drake Varini? Vai receber atendimento ali, comeu 5 do jogo. Está frio ainda. Aí qualquer choque você já sabe. Exato. Foi uma dividida, né? O Esdras acabou levando a pior. Ele ficou deitado no gramado. Mas já está tudo bem com ele. Já está de pé. E agora o Inter vai devolver aí essa aposta de bola para o Nação. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perde tempo não. Já se inscreva. Já ative as notificações. Já dê aquele seu joinha. Fique por dentro de tudo que acontece aqui na FCF TV. Daqui a pouquinho a Antrica vai dar aquela passada nos comentários. Mandar aquele alô para o pessoal. Fala aí para a gente. De onde você está assistindo? Está aqui dentro de Santa Catarina? Você está em Joinville, você está em Lages, você está fora do nosso estado? Está fora do Brasil? Manda para a gente. A sua presença aqui na nossa transmissão nos deixa honrado. Trabalha a bola a equipe do Nação Esportes. Traz Ronaldo do lado direito. Zé Márcio deu opção. Ele prefere começar atrás com o Fales. Negueba. Faz a tabela. Tenta o passe na frente. Coloca muita força. A bola sai de graça para a equipe do Inter de Lages e lateral. Nós já tivemos um jogo que aconteceu ontem. Na abertura dessa quinta rodada do Catarinense. Onde o Guarani venceu dentro de casa o Metropolitano por 1 a 0. E hoje então, como bem disse a Drica Varini. Uma tarde recheada de Catarinense Série B para você. Está acontecendo agora aqui na Arena Joinville. Nação Inter de Lages e outros dois jogos. Os Juventus recebendo o Santa Catarina. E o Caravaggio recebendo a equipe do Caçador. Carlos Renault vai folgando nessa rodada. Deixa eu ver o Baianinho. Tenta fazer o cruzamento por ali. Chega a marcação do Nação. Boa finta lá do Diego Souza. Faz o passe no meio. Jura o corpo para o Negueba. Fales. Lançamento para o Paul. A bola fica de graça lá para o Ramon. Chega do lado direito. Recebe Rodrigo Ramos. Boa bola, hein? Boa bola! Busca o Cleiton lá do lado esquerdo. Ele contra a marcação do Roger. Prefere recuar. Vem o cruzamento. No segundo poste passa por todo mundo. Teve ali uma reclamação de pênalti. O Eber Roberto Lopes fez aquele famoso gesto, né? Segue o jogo. Vamos dar uma olhadinha no replay do lance, ó. Vai vir o cruzamento lá do lado esquerdo. Aí o Bambam com o Fales. Eles acabaram se chocando por ali. E quem levou a pior foi o camisa número 19 da equipe do Inter de Lages. Que sente muita dor. Chega lá agora o Eber. Vai precisar de atendimento. Ele quer esperança de gols para o torcedor da equipe do Inter de Lages. Mas nesse momento preocupa o seu torcedor lá, o Bambam. Vai sentindo bastante dor. Mais uma vez a repetição para você. Realmente um choque, né, Drake e o Varelo? É, um choque no meio da área, né? De novo, né? Porque a gente já teve aqui no lance anterior no setor defensivo do Inter, né? O Esdras levando a pior no choque. Agora foi a vez do Bambam ficar lá no chão. Mas foi atendido, já está de pé aí. Como você falou, ele quer esperança de gols aí do Inter de Lages. O pessoal nos comentários elogiando muito e colocando muita esperança, né? Nele e também no Baianinho, que acabou de puxar uma bela jogada também aqui pela direita. Mas já está tudo bem com ele. Aliás, ele está saindo lá, né, por trás para dar a volta e conseguir retornar ao campo o Camisa 19 e Bambam. Tudo certo com o Bambam, bora para o jogo. Vai trabalhando a bola lá atrás, equipe do Nação Esportes. Roger faz o passe à frente, Ronaldo tenta a finta por ali e chega bem a marcação do Inter de Lages. Já está de volta o Bambam, o centroavante do Inter. Recebeu atendimento, teve que deixar o gramado, mas já está de volta. 0x0, comecinho de jogo na sua UFCF TV. 0 para a equipe do Nação, 0 para a equipe do Inter de Lages. Aí o Roger. Roger Bernardo, capitão da equipe. Faz o passe para o Paul. Veio buscar lá o Camisa número 9. Passe fraco no meio. Buscava o Diego Souza, mas não foi legal o passe. A bola fica com o Inter de Lages. Tentou colocar a velocidade de Baianinho. Depois acabou cometendo a falta e o Negueba já cobra. Mas com bola rolando não pode, né, Negueba? Vai cobrar a falta novamente ali a equipe do Nação. Eu sou o Douglas Martins, ao lado de Vrique Varini. Quinta rodada do Catarinense de Série B na sua UFCF TV. Diretamente da Arena Joinville. No norte do estado de Santa Catarina. Olha o Fales. Para Passarinho, que divide o gramado. Faz o passe na esquerda para a Xan. Xan que é um jogador rápido. Bom passe para a Negueba. Faz essa bola lançada na frente. Girou o corpo do lado direito. Domina o Ronaldo. Tem a chance do cruzamento. Nem cruzou, nem chutou. Apenas se livrou da bola lá o Ronaldo. Dá uma olhadinha na repetição do lance. A bela jogada. Do Xan para o Negueba. Aí o Negueba fez o passe na frente. Encontrou o Medina. Que girou o corpo e falou. Ronaldo. Capricha, Ronaldo. Aí o Ronaldo falou. Deixa comigo. Mas na hora da execução do Ikevarini. Apenas tiro de meta para o Inter de lá. Aí foi ruim, né? Na conclusão da jogada. E uma bela jogada do Medina, né? Que recebeu esse passe do Negueba. Ele estava de costas para o gol. Ele puxou a marcação. E com isso o Ronaldo acabou ficando livre lá, né? E aí, na hora de concluir em gol, foi bastante infeliz o Ronaldo. Mas uma bela jogada do camisa 11 do Nação. Osvandir Moraes. Mais conhecido como meu pai. Está curtindo o jogo. Está lá com a Andréia, com a Karina, com todo mundo. Está curtindo o jogo da Série B do Catarinense. Obrigado pela audiência. Bambam. Posição legal. De peito. Faz o passe. A bola que vem lá na esquerda para a Cleiton. Tentou avançar. Chega bem a marcação do Nação. Chega bem. Fica com o Zé Márcio. E dá um chutão lá para frente o Fernando. Bola retomada pelo Inter de Lages. Vai tentar daí? É aquilo, né, Drica? Tenta naquela distância. Se faz o gol, manda todo mundo sair do estádio, pagar ingresso e voltar. Olha só, mas na hora da execução. Parece que pegou na canela, né? Pegou meio... Olha, essa arte eu conheço, meu Deus. Pegou ruim de lá e pegou ruim de cá, né? Ah, você conhece, né? Conheço. É, eu sei. Te conheço há bastante tempo jogando bola. O que eu já chutei na orelha da bola é brincadeira. Vamos embora. Bora para o jogo. Vem trazer a do Nação lá no seu sistema defensivo com o Fales. E a torcida do Nação não para. Trouxeram aí seus instrumentos. Para agitar esse jogo no Domingão. Dia 25 de junho. Domingo de Sol. Tem falta ali o Inter de Lages. Chega lá o Rodrigo Ramos. Faz a inversão lá do lado esquerdo. Não pegou como queria. Ronaldo se antecipou, foi esperto. Ficou com a posse de bola. Esse é o Medina. Fales. Erra o zagueiro do Nação. Bola retomada pelo Cleiton. Posse para a equipe do Inter de Lages. Na frente para Baianinho. Agora lá do lado esquerdo do Baianinho. Vai para cima da marcação. Linha de fundo. Tenta o cruzamento. A bola bate. Na marcação do Jorge. Sobra para a equipe do Nação. Olha o Paul onde foi buscar o centroavante. Bela caneta do Paul. Bela fita do Paul. Vem trazendo pelo meio. Bom passe do lado direito. Tem a chance do Nação. Bateu para o gol. Golaço! 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 Do Nação Esportes! E que golaço! E que jogada! E que passe do Paul! Medina recebeu pelo lado direito. Invadiu a área e falou. Quer saber? Essa não dá para você, Renan. Aos nove jogados do primeiro tempo. Abre o marcador do Nação. Numa bela jogada de contra-ataque. Um para o Nação Esportes. Zero para a equipe do Inter de Lages. Abre o placar. Drique Parini. Que golaço, né? E um gol que começou numa bola recuperada do Paul. Centravante, camisa nove, lá na lateral direita. Recuperou, deu uma caneta. Você elogiou na hora do lance, né? Puxou esse contra-ataque. Tinha dois, tinha duas opções aqui na esquerda e na direita. Não conseguiu fazer a recomposição defensiva. O Inter de Lages. E aí o Medina não deu nem chance, né? Ele não quis nem saber tocar para o companheiro que estava entrando aqui na esquerda. Porque ele também estava livre, bateu cruzado e explodiu na rede. Aquela bola que realmente balança, estufa a rede. Golaço aí do Nação para abrir o placar aqui na Arena Joinville. Bom jogo. Bom começo de jogo do Nação aqui na Arena Joinville. O Inter de Lages que se propõe a jogar também é aquilo. O Nação Esportes teve contra-ataque porque o Inter de Lages é uma equipe que veio proposta a atacar também. A agredir. A não abdicar do jogo. Tanto é que tem os seus prós e tem os seus contras. E o contra para a equipe do Inter de Lages foi ceder o contra-ataque. Que no caso foi mortal da equipe do Nação. Agora aquela discussão ali, né? E por quê? Tinha jogador do Nação caído, o Inter de Lages continuou o jogo, não colocou essa bola para fora. Aí começa aquela discussão no meio do gramado. Mas que não passe disso. Exato. Tinha um jogador do Nação caído lá no meio do campo. A jogada continuou. E aí o Danilo caiu aqui no ladinho, na lateral direita do ataque do Inter de Lages. O árbitro inclusive marcou a falta no Danilo. O jogador do Nação continua sendo atendido lá no círculo central. Quase dentro do círculo central. Mas já está levantando. E aí rolou uma discussãozinha, mas nada demais. Todo mundo está aproveitando para se hidratar nesse tempo aí. Que o jogador do Nação está sendo atendido e vai sair de maca. E a gente falava no começo do jogo. Se tínhamos aquela dúvida. Se o Inter ia esperar um pouco, estudar o jogo. Se ia propor mais, ia buscar mais o ataque. Ou ia se defender mais e aproveitar um contra-ataque. Está claro. Aproveitando o contra-ataque na velocidade principalmente do Baianinho. Que ele flutua muito bem. Tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Antes da jogada do gol. Ele tinha recuperado uma bola muito bem aqui no meio campo. E puxado o contra-ataque lá pela esquerda. Mas o Inter de Lages não atua só no contra-ataque. Ele trabalha essa bola. Constrói essa bola. E quando sai, deixa três jogadores um pouco mais aí no defensivo. Mas não foi suficiente para evitar o gol num belo contra-ataque puxado pelo Pouca. Agora uma falta um pouco mais forte ali. O Medina também acabou sentindo. Os dois jogadores caídos. Chegava ali pelo meio. Acabou pegando um pouco mais forte realmente. Falta para a equipe do Inter de Lages. A gente jamais vai tirar o mérito desse belo contra-ataque do Nação Esportes. Mas, Drica, em alguns momentos a gente sempre fala. Existem faltas que elas precisam ser feitas. Mas, a falta faz parte do jogo. Você não acha que faltou nesse contra-ataque, nesse belo contra-ataque, repito, nesse belo contra-ataque mortal da equipe do Nação, não faltou aquele puxãozinho de camisa, levar aquele amarelinho e tentar parar o jogo? Ou realmente não dava? Ali não tinha como pegar o Pouca, não tinha como tentar fazer a falta? Eu imagino que o Inter de Lages entendeu que poderia fazer a recomposição defensiva, né? A gente está revendo aí o começo da jogada do Pouca. Que caneta, hein? Que caneta. Que poderia fazer essa recomposição defensiva sem que desse a chance dessa finalização para o Nação. Não conseguiu e dois jogadores estavam livres para tentar a finalização. E, nesse caso, o Medina conseguiu, né? É o que você falou, a falta é um recurso, né? Cruzamento feito, desvio de cabeça, tiro de meta, você pode concluir, viu, Drica? É um recurso, mas o Inter acreditou no seu poder defensivo e o Nação foi fulminante no contra-ataque. Como a gente já falou, o Pouca, né? Um camisa 9 que foi buscar a bola no campo defensivo, atacou de velocidade, conseguiu enxergar bem o jogo, porque ele poderia ter adiantado e avançado sozinho. Mas enxergou bem o jogo, serviu o seu companheiro e o resultado é Nação 1x0. E o Medina que tirou a onda, né? Entendeu? Medina, onda, surfista, deixa pra lá. Falta pra equipe do Nação Esportes. Falta ali no meio do campo. Temos aí 14 minutos jogados. Um sol pra cada um, a cidade de Joinville. Domingo bem ensolarado. Nitidamente você vê pela sombra que faz. Devido a parte coberta da Arena Joinville. Ó o Pou! O Pou tentou de... Ô, Pou! Antes até elogiei, mas agora, na hora da finalização, dá uma olhadinha na repetição do lance, ele pensou, vou mandar lá na gaveta. Mandou, né? Lá na entrada da Arena. Numa das entradas da Arena. Lançamento à frente, chega o Fales. Bola vai ficando com o Baianinho pelo lado direito. É rápido o Baianinho, hein? Velocista. Ramos faz o passe no meio, chega pra Clayton. Tem dois Claytons na equipe. Do Inter de Lages. O Clayton com Y, camisa número 8. E o Clayton com Y, atacante, camisa número 9. Tentava fazer a jogada pro lá, o Esdras. Acabou perdendo, sobra pro Xan. Agora um lance de uma beleza visual um pouco inferior, podemos dizer assim. Pra não falar um lance feio aqui na Arena Joinville. A bola acaba saindo de lateral. Pegado, né? Que a gente chama de lance pegado. E ponto final. E o Baianinho, o pessoal falava antes de começar já o jogo, né? Que era uma das esperanças, assim como o Bambam. E de novo, ele corre muito bem o campo. É muito veloz. E mais do que isso, né? Ele se coloca muito bem nos dois lados do campo. Ora ele tá lá pela esquerda, como puxou o outro contra-ataque. Agora já tá aqui pela direita. Então isso confunde também a marcação. Muito bem o camisa 10 do Inter de Lages até aqui. Danilo faz o passe de cabeça e chega lá no Rodrigo Ramos, que recua. Lançamento pro Ender lá do lado esquerdo. Faz o passe na frente, Cleiton. Traz pro meio. Troca passes. Vem o Inter de Lages. Cruzamento rasteiro. Afasta lá o zagueirão Fernando. Mesmo assim a bola volta pra equipe do Inter de Lages. Vai tentando procurar um espaço, procurar uma brecha. Vai perdendo por 1x0. Baianinho. Vantagem segundo o Eber Roberto Lopes. Pelo lado direito tentou chegar o Rodrigo Ramos. Afasta a marcação da equipe do Nação. Deixa eu ver se ele deu vantagem ou se nem deu falta. O lance do Baianinho. É, ele deu vantagem. Ele levou a pito na boca, continuou correndo. Deu vantagem pra equipe do Inter de Lages. Aí o goleirão Renan. Vai tirando onda. De armador. Pegou essa bola, foi lá e tentou fazer o lançamento. Afasta o Zé Márcio. Sobe Pou. A bola fica com o Medina. Autor do gol. Fales. Passa no meio, Diego Souza. De primeira pra Negueba. Ó o Xã. Tentou o passe de primeira. Não foi feliz no passe. Tem muita gente no nosso YouTube, né, o Drica Varelli. Familiares dos jogadores, amigos, torcedores. Bom demais. Bastante gente por aqui. A Kawane mandando um abraço pra Débora de Lages, que tá torcida pelo Leão. Vamos lá olhar o lance do Baianinho? Ó o Baianinho, pelo lado direito. Eu acho que ele ficou nervoso quando você falou, vamos olhar o lance dele. É muita responsabilidade. Aí na hora ele acabou errando o cruzamento. Dá pra você mandar os abraços dele. A Kawana por aqui, falando vamos Inter. O Fabiano, dizendo que deve ter muitos lagianos aqui na torcida. O Araldi por aqui. O Eliezer, o Maurício. O Enio Borges, que tá falando aí sobre a arbitragem. Tem a Bruna também, reclamando um pouco com relação à arbitragem e a ausência de cartões por aqui. O Cláudio do Nascimento, que é o pai do Bambam. Está aqui o Bambam, que tem sido elogiado aí, né, pelo pessoal. O Cláudio dizendo que hoje vai ter gol do Bambam. O Eliezer, que diz que tá acompanhando todos os jogos. São vários, né, nessa tarde. Mas vamos lá, porque tem cobrança de falta do Nação. Tem falta, Nação Esportes. Já autorizado. Cruzamento vem na marca do pênalti, afasta a marcação. Sobra lá pro Ronaldo. Ameaça o passe, deixa a bola passar. Agora vai recomeçar lá com o Roger. Aí o capitão do Nação. Bola desviada pelo Fales. No perde ganha por ali. Chega forte o Ender, chega atropelando camisa número 2. Falta mais uma vez pra equipe do Nação Esportes. Olha na repetição como o Ender chegou, ó. Chegou atropelando. Mais uma oportunidade da equipe do Nação Esportes pra jogar essa bola dentro da área. Tem jogadores altos. Tá chegando lá o Fales, tá chegando o Fernando, o Roger também. O próprio Paul. Tem oportunidade lá o Ronaldo de acessar a bola na área. Ajeita dois homens na barreira, o Renan. 19 jogados. Daqui a pouquinho metade desse primeiro tempo. Um pra equipe do Nação. Zero pro Inter de Lagos. Vem jogar de saiada. Ronaldo. Alguém faltou nesse ensaio. Agora é contra-ataque. Vem a equipe do Inter de Lagos. Providencial Negueba. Fez o corte na hora certa. Foi cirúrgico o Negueba. Depois uma falta ali atrás. Mas, na verdade, não é que alguém faltou no ensaio da falta. A marcação do Inter de Lagos foi bem ajustada por ali. Não conseguindo o Nação progredir. Quase que no contra-ataque consegue alguma coisa lá a equipe visitante. Rodrigo Ramos. Bonito domínio. Traz pelo meio, faz o passe pro Danilo. Se o domínio do Rodrigo foi bonito, do Danilo nem tanto. Mas, mesmo assim, brigou por ela e fica com a bola. O Ender. Dentro do lançamento. Cortado. Aí o Xan. Assim que ele perdeu a bola, falaram pro Ender. Segura o Xan. Ele foi lá e segurou o jogador da equipe do Nação. Só não amarrou o Xan. Mas segurou. Bola fica lá atrás com o Renan. Você que é dos anos 90 entendeu a referência. Você que é um pouco mais novo, esse papo de segura o Xan, amarrou o Xan, não deve ter entendido muito não. Beto Jamaica e compadre Washington. A bola lançada na frente e fica com a Genô. Se jogou ali pra sujar o uniforme. Ainda não falei o nome do Agenor por ali. Sai jogando com o Negueba. Lançamento à frente. A bola fez a curva por fora do gramado. Sai em lateral pra equipe do Inter de Lages. 21 jogados. Danilo domina. Dá um bombasse na frente. Chega lá o Cleiton, faz a finta. Pisa na bola. Ainda Cleiton. Bela jogada pra Rodrigo Ramos. Tentou a devolução por ali. Depois acaba cometendo a falta, posse de bola pra equipe. Donação Esportes. Bela jogada do Cleiton. O Rodrigo Ramos, né, Drica, poderia ter tentado o cruzamento, mas ele quis esticar aquela bola na linha de fundo. Aí chegou bem a marcação do Nação, depois de uma falta marcada por ali. É, o Cleiton foi muito bem, né, ele saiu aqui da marcação, tinha dois e o terceiro já chegando na marcação conseguiu encontrar o passe pro Rodrigo Ramos, mas ele acabou adiantando demais. E aí na tentativa de recuperar a bola acabou cometendo a falta na frente aí da assistente, anotada a falta pro Nação. Esdras, Wender, pra colocar a velocidade lá pelo lado esquerdo, camisa número dois. Entrega pro Danilo, devolve pra ele, faz um belo giro. Aí na hora do cruzamento foi muito aberto, mesmo assim soprou. De fora da área tentou o chute, a bola vai do lado direito do gol. Do Agenor, finalizou o Cleiton. Olha só, afastou mal a marcação do Nação. O Cleiton dominou. Pegou forte na bola, mas a bola acabou saindo. Não foi tão precisa. Segue um a zero pra equipe do Nação Esportes. O Inter de Lages, que na sexta rodada joga em casa. Daqui a pouquinho eu passo pra você. Se eu não me engano é contra o Metropolitano, pela sexta rodada. Daqui a pouco eu passo certinho pra você, mas eu acho que é fora de casa contra o Caçador. É isso, né, Drica? Exatamente. Próxima rodada vai lá, Andorvança. E o Nação Esportes folga. Cruzamento feito na área, sobe o Vales e acaba afastando. É isso então? É isso. O Inter de Lages visita o Caçador e a equipe do Nação Esportes tá de folga. Exatamente. O Inter volta, né, a campo no domingo pra jogar lá em Caçador e o Nação está de folga. Lembrando que toda rodada um time folga porque temos nove e não dez, né, nesse campeonato da Série B. Perfeito. Turno e retorno nessa primeira fase. Os oito melhores avançam. E é aquilo. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto. O jogo de ida e volta. E o jogo da volta sempre na casa do melhor classificado. É um turno só. Um turno só. Eu acabei confundindo com o catarinense de futsal que às vezes a gente narra também. É um turno só. Os oito melhores avançam. Aí depois ida e volta. E quem sobe, Douglas Martins? Os finalistas. O campeão e o vice. E o vice sobem. Para a Série A do catarinense. Para a elite do estadual do ano que vem. Recebe, Roger. Faz o passe no meio. Zé Márcio devolve-te primeira. Aí o Paul. Deixa para o Ronaldo. Faz o passe para o Xan. Vai trabalhando por lá. Ó, o pessoal gostou. O pessoal gostou da piadinha do Xan. Legal. Fico feliz. Não estou sozinho. A minha audiência está comigo. Já que é para fazer piada ruim, a gente faz. E o pessoal está junto e está apoiando. É esse o humor que a gente gosta. Estela, não é pessoal? A quinta série. A quinta série nunca saiu da gente. Mas sempre piadas com respeito, né? Nunca diminuindo alguém, nunca ofendendo alguém, jamais. Aproveitar que você falou aí, né? Do pessoal. Mandar aqui, né? Ler alguns dos comentários. São muitos comentários. Mas vamos tentar ler alguns, né? O Maurício Souza não está gostando muito da atuação do Bambam. Ele falou que ele não está fazendo nada. Mas temos aqui a família dele. O Vitinho Lima está por aqui também. O José e a Eliane estão assistindo lá do bairro Copacabana, em Lages. Mandam um abraço para todos os torcedores do Inter. E também para a nossa equipe de transmissão. Desejando um ótimo trabalho. Muito obrigada. O Luiz Alves, que é aqui de Joinville, dizendo que o Nação Esportes veio para ficar. E que o filho dele, o Rafael, que tem 11 anos, treina nas categorias de base. O Denis Oliveira também está gostando muito aí desse jogo. Dizendo que não está muito agradável de se assistir. O Rafael foi quem riu da sua piadinha, né? Obrigado, Rafael. O Nathanael dizendo vamos ler um bairro para cima. E o pessoal também aqui querendo a saída do técnico Evandro Guimarães. A Cauane está mandando um abraço para a família dela, na torcida pelo Inter de Lages. Um abraço para toda a família da Cauane. E para a Cauane também que está acompanhando conosco. É, alguns torcedores do Inter de Lages não estão muito satisfeitos lá com o Evandro Guimarães. Com o seu técnico. E o Inter de Lages, antes de vir para esse jogo contra o Nação, em quatro jogos, a gente pode falar. Não perdeu, só que empatou três e uma vitória. Então isso que preocupa um pouco. Lembrando, por ser turno único, não dá tempo de errar. Mas deixa eu ver o Bambam. Que passe do Bambam dentro da área, posição irregular. O jogo já estava parado. O assistente da partida já tinha marcado ali um impedimento. Dá uma olhadinha na repetição do lance. Recebeu o Bambam. É, o impedimento, acredito que ele tenha marcado do Danilo. Assim que o Danilo recebeu o passe, o camisa 20, já ergueu ali a bandeira. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez, por gentileza. Pedir para o Marte colocar para a gente. Vamos olhar na hora que recebe o passe. Vamos ficar de olho também no Negueba número 6, tá? Do Nação, ó. Olho no Negueba. Na hora do passe. É, me parece que está um pouco à frente, sim. Mas essa é a impressão que eu tenho. Eu quero saber também do torcedor qual que é a sua opinião sobre o lance. E, claro, da nossa comentarista, Drica Evarilho. É, o que ele marcou foi, de fato, né, do Danilo. Até porque o Baianinho estava entrando aqui e ele já tinha levantado a bandeirinha aqui. Então, não foi do Baianinho, foi no primeiro lance do Danilo. E, se não foi, foi o Negueba, né, que é quem estava acompanhando essa linha de passe. Estava um pouquinho atrás do Danilo. Se fosse o Danilo, por exemplo, daí o impedimento seria claro, porque o Negueba estava atrás. Mas foi do Danilo lá na esquerda, né. Foi um belo passe enfiado. Seria um empate aí do Inter de Lais. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha nos comentários para ver qual é a opinião do pessoal com relação a esse impedimento marcado, que seria o gol de empate aí do Inter de Lais, marcado pelo Danilo, que foi o Danilo que meteu a bola lá no fundo da rede. Bem o Xan, pelo lado direito. Ainda o Xan, linha de fundo. Consegue ficar com o escanteio por ali. E a torcida do Nação volta a fazer muito barulho. Está chegando lá o Negueba com a perna esquerda para tentar fazer o cruzamento. Para mandar essa bola mais fechada em direção ao gol. O Negueba. Já autorizado, cruzamento vem fechado, afasta bem a marcação do Inter. Sobra na frente para o Danilo. Que giro do Danilo. Conseguiu se desvenciar da marcação. Agora é três contra dois. Vem pelo lado esquerdo, lançamento, buscando o Baianinho. Boa bola. Baianinho na hora do domínio escapou um pouco. Atrasou a jogada, mas vai para cima o Baianinho. Linha de fundo, velocista, tentou o cruzamento. Bem a marcação do Nação. Queria entender ali o que o Baianinho reclamou. Reclamou de uma bola estourada na mão do capitão do Nação na hora que ele trava o chute. A bola sobe um pouquinho. Pareceu que ele reclamou de uma mão aí dentro da área. Deixa eu ver o Danilo. Pelo lado esquerdo, faz o cruzamento. Bambam tentou dominar. A bola sobra para a equipe do Nação. Lançamento para o Paul. Vai sobrando lá atrás. Tem jogador do Nação caído. Está caído. Lá na frente me parece ser o Ronaldo. Mas a bola vem para a equipe do Inter de Lages. Cleiton. Pelo lado esquerdo, faz a finta. Bela jogada do Cleiton. Cleiton invadiu a área. Cleiton bateu para o gol. Ela passa do lado esquerdo. Jogada individual do Cleiton. Recebe os aplausos do Evandro. Dá uma olhadinha na repetição do lance. Fez a finta. Invadiu a área. Poderia ter cruzado, mas ele pensou. Eu vou mandar lá no gol. Chutou direto. Acabou saindo. Meia hora de jogo. Segue um a zero para a equipe do Nação. Um jogo truncado, né, Drik Evarino? Ninguém dá nada de graça. Lá e cá. Lá e cá, né? Por isso que nenhuma das duas equipes perdeu até agora no campeonato. É um jogo muito disputado. O Inter está criando boas oportunidades de chegar ao gol. A galera aqui nos comentários, contrariando a marcação da arbitragem, não concorda com o impedimento. No intervalo a gente vai trazer de novo o lance, né? Até para a gente poder comentar melhor e rever. Mas é um jogo muito pegado, muito disputado até aqui. É um a zero, mas a gente poderia já ter tido o empate e as duas equipes criando muito bem. O pessoal está comentando aqui também com relação ao gol do Nação, que eles têm dúvidas se não estava impedido. No intervalo a gente traz tudo para você. No intervalo tudo para você tirar as suas dúvidas aqui na FCF TV. Apenas tiro de meta lá para o Agenor. Já temos aí quase 32 jogados. Disputa pelo meio, dá o chutão para frente. A bola sobra para Diego Souza. Entrega na frente, Xan domina. Tem espaço o Xan. Faz o cruzamento. Saiu lá meio atrapalhado o goleirão Renan. Afastou a marcação do Inter de Lachas. Coloca essa bola para fora e escantei. Faltou comunicação ali, ó. O Renan saiu. Ele não gritou. O Ramon falou, quer saber, eu vou afastar essa bola. Acabou afastando por ali e colocando para escanteio. Não quis saber de deixar o perigo ali, né? Quis se garantir. Como você falou, não houve a comunicação, né? O Renan acabou não sinalizando que estava na bola. E a zaga tirou lá pela linha de fundo para não se complicar. Mais um escanteio para o Nação lá pelo lado direito do ataque. Escanteio de autorizado lá pelo Heber. Vem mais uma bola alçada na área para a equipe do Nação. Colocou muita força, passou por todo mundo. Para deixar lá o Vinícius do Vale maluco. Hoje técnico da equipe do Nação, já que como bem informou o Drake Varini, o casca está suspenso. Bola sai lateral para a equipe do Nação Esportes. Diego Souza. Lançamento absolutamente para ninguém. Fica tranquila lá para o Renan que agradece e sai jogando. Ramon. Entrega no meio, a bola que chega para o Cleiton. Abre do lado direito, deu a opção lá ao Rodrigo Ramos e já recebe. Bom passe para o Danilo. Não está conseguindo dominar a bola ali no meio do Danilo. Mais uma vez, acaba desperdiçando o camisa 20. Wender. Começa um pouquinho mais atrás, bola que chega no Marconde. Inverte para o Rodrigo. De primeira, no meio, Cleiton. Domina no peito. Volta atrás, Ramon. Tenta apertar lá o Paul. Teve personalidade Ramon agora. Poderia ter recuado, fez o giro, deixou a marcação da saudade. E a bola é da equipe do Inter de Lages, porque errou os três dedos lá o Cleiton. Uma bola relativamente tranquila. Quis dar aquela enfeitadinha. Quem nunca que atire a primeira pedra. A bola acabou saindo. Posse de bola para a equipe do Nação. Olha o Fales. Zé Márcio. Olha, três dedos. Eu acho que ninguém mais vai tentar hoje. Dois erros em sequência, assim. Chega, né? Um para cada lado. Chega, né? Para ficar equilibrado. Aí o Fales acaba afastando essa bola. É aquilo, né, Trinca? Cada um sabe de si. Cada um sabe o seu limite. O que dá para tentar, o que não dá, né? Tem muita torcida do Inter de Lages aqui nos comentários, mas também tem aqui na Arena de Lages. Legal, hein? A torcida veio. Você falou, é longe. É bem longe. Mas tem torcedor do Inter de Lages aqui na Arena de Lages assistindo a esse jogo nesse domingão à tarde. E também colaborou também, porque o tempo está muito firme. O pessoal olhando e fala, mas cadê a torcida, né? Porque a parte coberta da Arena é onde a federação libera no Catarinense Série B. Lá do outro lado, na descoberta, os acessos não estão liberados. Então, toda a torcida está aqui desse lado, aqui do lado da cabine. E a torcida do Inter de Lages fica lá no cantinho onde tem sombra, na parte dos visitantes. Então, você viu a bandeira, só que a torcida do Inter de Lages está bem para cá da bandeira do próprio Inter. Aproveitando a sombrinha, né? Mas por toda razão, né? Mas para lá pega o sol, está aqui aproveitando a sombra atrás do gol do Agenor. Sabe uma cena que eu sempre acho engraçada? Lá no João Marcato, em Jaraguá do Sul, nos Jogos dos Juventus, na parte descoberta, quando está muito sol, fica só uma fileirinha de sombra. Aí o pessoal faz uma filinha na arquibancada, eu acho a coisa mais linda. O pessoal ali, ó, tudo enfileiradinho. Onde dá para escapar do sol. Onde dá para escapar. E a gente torce muito para que esses clubes consigam melhorar os estádios, né? Em breve colocar uma parte coberta também para a torcida visitante, né? Porque isso enriquece o espetáculo, isso é bom para todo mundo. A gente fala que é uma cena engraçada ver o pessoal lá, mas seria muito melhor se eles pudessem sentar onde quisessem com a parte coberta. Vem Inter de Lages! Vem pelo lado esquerdo. Rola volta um pouquinho mais atrás, Esdras. Esdras, aliás, pelo lado esquerdo. Lançamento na frente, corte de cabeça. Mais uma vez, Esdras. Daqui a pouquinho, reta final do primeiro tempo. Erra o passo, mas dá sorte. Volta no meio para Cleiton, abre o jogo. Lançamento para o Baianinho. De cabeça tenta o passe, ele no meio. Afasta a marcação do Nação Esportes. Aí o Renan, para sair jogando. Ramon. Cleiton, vem buscar o camisa 8. Do lado direito, Rodrigo Ramos, protege. Vem a marcação do Medina em cima dele. Consegue sair tocando bem, equipe do Inter de Lages, trocando passes. Aí o Marcondi com toda a sua ousadia e alegria. Fez a finta, passe vem no meio. E o Cleiton, não conseguiu dominar. Chega o Roger. Com falta, segundo o Heber Roberto Lopes. O Heber Roberto Lopes, que já apita há muitos anos. Recibe nacionalmente, já apitou Série A, Libertadores. Final de Copa América. Não lembro qual jogo que foi. Foi a Argentina e alguém. Você lembra a Copa América Centenária? Qual foi a final? Copa América Centenária? Foi a Argentina e Chile, talvez? Se eu não me engano, foi. A Argentina perdeu três seguidas para o Chile. E, se eu não me engano, foi o Heber Roberto Lopes que apitou essa final da Copa América. Experiência ele tem. Vem a equipe do Inter de Lages pelo lado esquerdo. Aí o Cleiton faz a finta. Ainda Cleiton bateu para o gol. Passa do lado direito. É bom jogador esse Cleiton, hein? Olha só a repetição do lance. Trouxe pelo lado esquerdo. Deixou a marcação do Zé Márcio na saudade. Soltou a bomba, mas... Ela até foi na rede. Porém, na rede, pelo lado de fora. Gostei desse Cleiton, camisa número nove, viu, Drica? Bom jogador. Lançamento à frente. Sobe lá o Fales de cabeça para o Paul. Acaba perdendo a bola. Lançamento que chega do lado direito para o Rodrigo. Rodrigo Ramos. Começa atrás com o Marcondi. Abre para o Ender. Lado esquerdo. Trinta e nove, quase quarenta jogados. Primeiro tempo na Arena Joinville. Com gol de Medina. Um para a equipe do Nação. Zero para a equipe do Inter. Olha o Paul. Vem buscar. Que passe do Paul. Que lançamento para o Medina. Estava esperto lá o Renan. Conseguiu se antecipar e sai jogando a equipe do Inter de Lages. Rodrigo Ramos. Lançamento para o Baianinho. Domina. Gira o corpo em cima do Fales. Carrega o camisa número dez. Ele é rápido. Cleiton. Gira o corpo. Abre a jogada do lado direito. Rodrigo Ramos. Bom cruzamento para o Baianinho. Passa pelo camisa número dez. Voltou na hora do cruzamento. Bola fica com o Nação. Mais cinco centímetros de altura do Baianinho. Ele chegava. Que cruzamento do Rodrigo, hein? Bela jogada da equipe do Inter de Lages. Vamos dar uma olhadinha na repetição do lance. Trocou passos. Chegou no Rodrigo Ramos. Que cruzamento. Que arco. Ô, Baianinho. Não sei nem se foi a altura ou se chegou um pouco atrasado. Passou um pouquinho, né? Da linha da bola. O Baianinho. E ainda teve oportunidade lá o jogador, né? Mas aí a bola acabou ficando pós-genor. Mas um belo cruzamento, né? A bola faz aquela curva no momento certo para chegar na área. Belo cruzamento do Inter que chega mais uma vez. O Inter está chegando. Está criando oportunidades. Estamos aí com quarenta e um minutos. Mas está melhorando no jogo gradativamente o Internacional. Mais um cruzamento. Afasta lá o Roger. Inter de Lages nesse momento com o jogador a menos no gramado. O Cleiton, camisa número oito, está trocando suas chuteiras. Tirou a branquinha. Está botando a verde. Tinha alguma coisa lá incomodando, camisa número oito. Olha o Nação, recebe. Recebe um presente. Um contra-ataque. Medina. Chega bem a marcação. É o Cleiton. Chega bem o Cleiton ali para fazer o corte. Lançamento buscando o Baianinho. Na hora do cruzamento, bem demais a Genor. Para fazer o corte. E vem mais o Inter. Danilo. Danilo faz o passe atrás. Marcondi entrega para Ramon. Vai girando. A bola, a bola, a equipe do Inter. Mas na hora do lançamento do zagueiro. Colocou muita força. Ela sai em tiro de merda. E agora o assistente Giancarlo Vasconcelos, que não marcou uma falta que queria a equipe do Inter de Lages, recebe todo o carinho da torcida do Inter que está ali próximo a ele. Queria que marcasse uma falta que ele estava bem próximo ao lance. Vamos ver mais uma vez o desarme do Cleiton. Perfeito, né? Perfeito. Só na bola. E é aquilo, quando um atacante vai ajudar a marcar, muitas vezes, Dreykevary. Vai meio atabalhoado, vai meio atrapalhado. Mas não. Foi cirúrgico lá o Cleiton. Enquanto você está vendo o replay, no gramado tem jogador caído. Que é esse aí que deu um tapa na bola. Fez a defesa. Mas nesse momento vai recebendo atendimento ali. O goleirão Agenor. E enquanto isso, os jogadores do Inter de Lages aproveitam para tomar uma aguinha. Porque realmente o sol está pegando bastante aqui em Joinville. Enquanto o Agenor recebe o atendimento lá próximo ao seu gol. 43 jogados. Diz que você que perdeu o gol do Nação. Ó, já teve gol do Nação, um golaço. Já teve gol anulado do Inter de Lages. Tem reclamação de impedimento do gol do Nação. Tem reclamação de impedimento no gol anulado do Inter de Lages. E tudo isso você vai ver no intervalo. Ó, vamos ver o gol. Paul fez a finta na hora do passe. Bem ajustado. Bem ajustado ali. Tive a impressão de estar um pouco à frente. Tive a impressão de estar impedido. Depois a gente vai discutir mais nesse intervalo. Tive a impressão de realmente estar um pouco adiantado Medina. Bem observado pelo nosso público de casa. Você que ficou na dúvida. Aguenta aí. Aguenta aí que daqui a pouquinho na saída para o intervalo. A gente coloca para você os gols. A gente coloca o gol validado do Nação. A gente coloca o gol impedido do Inter de Lages. Para que você possa tirar a conclusão. Porque no intervalo o nosso produtor consegue pausar. Consegue colocar em câmera lenta. Durante o jogo fica complicado. Porque é lá e cá. Esdras. Rodrigo Ramos. Afasta a marcação. Depois briga por ela o Baianinho. Teve um pisão por ali. Está sentindo muita dor. O camisa número 10 da equipe do Inter de Lages. É o lance do Baianinho com o Xaner. E o Baianinho reclama bastante. Ali de dor. Agora o árbitro chega. Mas está reclamando muito. Camisa 10 do Baianinho. Nesse lance com o Xaner. Aqui na lateral. Próximo. A cabine. O pessoal da produção vai colocar para a gente o replay. Para ver se foi um pisão sem querer. Se teve um pisão. Ó. O Baianinho caiu. É. Teve um pisão ali. Teve um pisão ali do Xaner. Dá uma olhadinha na repetição. É. Teve um pisão lá. Do Xaner no Baianinho. Bem do lado do corpo do Baianinho. E ele automaticamente já reclama de dor. Não. E dava para evitar. Dava. Dava. Era só saltar um pouco mais e evitar um contato. Poderia ter levado o cartãozinho amarelo nesse lance aí. E dependendo. Né. Por ser agressão. Até um. Até um próprio vermelho. Mas a arbitragem acabou não vendo. Passamento à frente. Bola sobra para a equipe do Inter de Lages. Trazendo pelo lado esquerdo. Danilo de primeira. Clayton. Mais uma vez para o Danilo. Passa o pé em cima da bola. Entrega no meio. Aí o Clayton. Com o Y. Lembrou que tem dois Claytons. Esse é o Clayton com o I. Que recebe. Faz um passo um pouquinho mais atrás. O Maicon. Quarto atro. Não subiu a placa. Já temos 47. Bambam. Não conseguiu mais uma vez o domínio Bambam. Bola sobra lá para o Rodrigo Ramos. De cabeça. Atrás para o Ramon. Ih, Ramon. Acabou se atrapalhando o zagueirão da equipe do Inter de Lages. A jogada mais fácil era só dar um tapa para o Rodrigo Ramos. Aí ele pensou. Quer saber? Eu vou dar aquela fita. Deixar o atacante na saudade. Mas aí a bola acabou atrapalhando o jogador. E a posse de bola para a equipe do Nação Esportes. Passa a meta à frente. Sai Renan. Está valendo ou não? Está marcado ali. Uma falta em cima do goleiro do Inter de Lages. Já temos aí 48. Lançamento para o Danilo. De cabeça. Faz o passo para o Clinton. Bola segue. Baianinho. Faz a finta. A bola vem do lado direito. Rodrigo Ramos. Lançamento à frente. Posição legal. Cleiton. Cruzamento em cima do Agenor. Sobra para o Fales que acaba afastando por ali. E ela sai lateral. Repetição do lance para você. Fechou o ângulo bem lá o Agenor. Esdras para o Cleiton. Faz o cruzamento no segundo poste. Passa por todo mundo. Só protege lá o Roger de forma inteligente. Fica com a posse da bola. Lateral para a equipe do Nação. Conversa lá com o Bambam. Ô Bambam, não precisava. Estava só protegendo. Conversa lá com o seu adversário. Provavelmente no que foi o último lance desse primeiro tempo. É jogo. É Roberto Lopes. A bola vem no meio. Esdras. Lançamento à frente. Bola vem pelo meio. Agora uma falta para a equipe do Inter de Lages. Reclama bastante o jogador do Nação. Mas a falta já está assinalada pelo Eber Roberto Lopes. Quem sabe o último lance desse primeiro tempo. Confesso para você, amigo torcedor, que eu não vi a placa sendo levantada pelo quarto árbitro. Já estamos em 50, né? Já temos 5 de acréscimo. Falta para a equipe do Inter de Lages. Lançamento que vem. Afasta a marcação. Sobrou. E a bola acaba saindo. Agora nós vimos uma placa subindo aqui na Arena com um minuto. Eu imagino que ele esqueceu de subir a placa antes. Agora teremos mais um minuto, né? Porque já temos quase 6 aí de acréscimos aqui na Arena Joinville. Mas não. Ele acabou. Subiu com um minuto e acabou. Não entendi muito bem o que aconteceu. Mas tivemos quase 6 minutos de acréscimo aqui na Arena Joinville. Final do primeiro tempo na Arena Joinville. 1 para a equipe do Nação Esportes. Gol do Medina. 0 para a equipe do Inter de Lages. Primeiro tempo truncado. Muito calor as duas equipes. Começaram atacando. Depois o Nação se defendeu mais no Inter de Lages. Com mais posto de bola. Chegou algumas vezes com perigo ao gol do Agenor. E antes de fazer a nossa pausa para tomar aquela aguinha. Para dar aquela hidratada, né Martinelli? Vamos dar uma olhadinha então. Esses melhores momentos de um primeiro tempo. Polêmico. Digamos assim. Vamos ver se teve impedimento. Se não teve. Os comentários da nossa sempre sensata e cirúrgica, Drica Varini. É bastante polêmico, né? Esse primeiro tempo é reclamação de impedimento no gol do Nação. De não impedimento no gol do Inter de Lages. Tivemos esse último lance aí do Xan. Que poderia inclusive ter sido expulso. No replay do gol do Nação. A não ser que a gente perdeu algum jogador aqui no meio do caminho. Parece que os jogadores do Nação estão adiantados. Aí eu vou pedir para o Marte colocar de novo o gol do Nação. Para a gente acompanhar junto com a torcida também. Que foi um contra-ataque puxado pelo Paul. Lá na direita, né? Ele dá aquela... Olha a bela. Ui! Primeira caneta. E aí ele enfia o passe para o Medina na direita. Se tiver alguém dando condição. É o camisa 13 do... Rodrigo Ramos. Do Inter, o Rodrigo Ramos. Ele que é o jogador que está ali no meio do caminho. Marte, por favor. Você pode repetir para mim. Vamos prestar atenção, Douglas. No Rodrigo Ramos. Se na hora do passe do Paul do contato o Marte puder pausar a imagem para a gente. Na hora que for dar o passe, quer ver? Agora. A bola já tinha saído dali. É uma imagem bem complicada, viu? Bem complicada. É porque a gente não tem a linha aqui na Arena Joinville, né? Então a gente não consegue traçar a linha porque a gente não tem as linhas no campo. Se estava adiantado era um pouquinho. E se estava dando condição também era um pouquinho. Também era um pouquinho. É muito tênue a linha, né? Entre o impedimento ou não na hora que sai. E aí seria o Rodrigo. E aí a gente teve o gol do Internacional de Lages, que seria o gol de empate, né? Mas que a bandeirinha, o bandeirinha, aliás, o assistente acabou levantando e dando impedimento no que seria o gol do empate do Internacional de Lages aqui na Arena Joinville. Aí no final a gente ainda teve a expulsão do XAM. Um lance que poderia ter ocasionado uma expulsão do XAM. Mas o Inter cresceu bastante, né? A gente criou, a gente está vendo aí várias oportunidades do Internacional de Lages chegando, né? Levando o perigo aí ao gol do Agenor. Tivemos até uma bola balançada aí, né? Do lado de fora. Marte, eu vou pedir para você colocar o lance do gol agora do Inter, que é também, né? Um lance bastante polêmico. Por conta da linha do impedimento, né? Foi naquele passe do Bambam para o Danilo. E na hora do cruzamento ali, ele tinha marcado o impedimento. Perfeito. É esse lance, ó. Na hora do passe, a linha da área vai ajudar, né? O March vai fazer a mesma coisa para a gente. Vai dar aquela congelada na imagem. do nosso grande produtor Martinelli. Ó, o Bambam dominou. Vai dar o passe agora. Se puder voltar um pouquinho. Pode voltar que aqui a gente vai... Aí. Na hora do contato. Aí. É, a linha da área ajuda, né? A linha da área ajuda a tirar a conclusão, Drica. A linha da área ajuda, mas parece que o pé está na frente, mas o corpo está na mesma linha do Negueba, né? Então, fica aí para o Bandeirinha, que optou por dar esse impedimento no momento em que ele dá o passe e o Negueba está aqui, ó. A gente percebe que o Negueba está bem aqui, mas o pé está na linha já e o corpo do Negueba está um pouco atrás, né? Então, foi nesse momento que ele levantou a bandeirinha. Tanto é que ele levantou a bandeirinha nesse momento e não na hora da finalização ou de um possível passe aqui para o Baianinho, né? Então, ele levanta a bandeirinha na hora do passe, que aí parece que ele está com o pé em cima da linha e o Negueba está um pouquinho atrás. É, porque o próprio Baianinho parecia que estava atrás da linha da bola. Sim, sim. Não era o caso. Então, dando ao torcedor que a discussão nem é essa, é realmente onde falou a Drica Varinho do passe do Bambam para o seu companheiro de equipe, para o Danilo, camisa número 20. Dois lances difíceis demais. Milimétricos. E no replay a gente está vendo várias vezes, só se tivesse VAR mesmo para traçar a linha, para a gente conseguir tirar alguma conclusão 100%. Mas, por enquanto, é isso. Um para a equipe do Nação Esportes, zero para a equipe do Inter de Lages. Agora, Drica Varinho e eu vamos tomar aquela aguinha, dar aquela respirada. Fique por aí. O Marte vai deixar alguns melhores momentos para você e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo. Vitória parcial da equipe do Nação dentro de casa. Vitória parcial da equipe do Nação Esportes, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Folga na próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto